Eu procurei por ti No meio desse fumo lá no fundo eu não te vi Não queres comparar aquilo que eu corri por ti Insónia atrás de insónia lá no fundo eu não te vi Eu não te vi Eu procurei por ti No meio desse fumo lá no fundo eu não te vi Não queres comparar aquilo que eu corri por ti Insónia atrás de insónia lá no fundo eu não te vi Eu não te vi Tu sabes que o medo atropela E nós invertámos a tela Fingimos que a vida era bela A sorte era a nossa tutela E a vela que apaga rouba a nossa alma A cama vazia telhado de vidro A vela que apaga rouba a cama calma Posso sentir o corpo tremido Eu não dou som São eles que tiram de mim A ideia de ser luz iguais São eles que tiram de mim A razão para não ser mais Diz-me que tu vês o fim Oh diz-me onde é que vais Diz-me onde é que vais Eu procurei por ti No meio desse fumo lá no fundo eu não te vi Não queres comparar aquilo que eu corri por ti Insónia atrás de insónia lá no fundo eu não te vi Eu não te vi Eu procurei por ti No meio desse fumo lá no fundo eu não te vi Não queres comparar aquilo que eu corri por ti Insónia atrás de insónia lá no fundo eu não te vi Eu não te vi Corremos atrás dessa sombra Com medo que a noite nos traia Vivemos num estado de coma Esperamos que um de nós saia Os dedos procuram a boca Cabeça procura sair Sabendo que sai já não volta Eu sei que ela não quer fugir Então não deixes que te esqueça Se eu esquecer eu não vou guardar em mim Se quem procura só tropeça Acredita tu vais tropeçar em mim Então não deixes que te esqueça Se eu esquecer eu não vou guardar em mim Se quem procura só tropeça Acredita tu vais tropeçar em mim Eu procurei por ti No meio desse fumo lá no fundo eu não te vi Não queres comparar aquilo que eu corri por ti Insónia atrás de insónia lá no fundo eu não te vi Eu não te vi Eu procurei por ti No meio desse fumo lá no fundo eu não te vi Não queres comparar aquilo que eu corri por ti Insónia atrás de insónia lá no fundo eu não te vi Eu não te vi